Em meio a violentos protestos contra o presidente Pierre Curunziza, as autoridades do Burundi cortaram o acesso dos celulares do país às redes sociais. Nas ruas da capital Bujumbura, os cidadãos não podem usar aplicativos como Twitter, Facebook, WhatsApp e Viber. As operadoras de telefonia teriam restringido o acesso à internet após receberem ordens das autoridades burundinesas. No entanto, as pessoas que possuem conexão em casa ainda podem acessar a internet sem nenhum tipo de restrição. Desde domingo, foram registrados confrontos entre manifestantes e a polícia, que provocaram a morte de cinco pessoas. Três vítimas foram alvos de tiros dos policiais e duas supostamente pelas milícias de jovens do Partido Governante, Conselho Nacional para a Defesa da Democracia. O chefe do Estado-Maior confirmou ainda que 37 agentes ficaram feridos durante os protestos. As autoridades também anunciaram que cerca de 200 manifestantes que carregavam granadas e facas foram detidos. A onda de protestos começou após o anúncio de que Curunziza pretende se candidatar à reeleição para um terceiro mandato presidencial, em votação que será realizada em junho. A Constituição do Burundi estabelece que o presidente é eleito por sufragio universal direto, por um prazo de cinco anos e renovável por mais uma vez. Por isso, Curunziza não deveria se candidatar a um terceiro mandato, como pretende, já que governa desde 2005. Nas últimas duas semanas, mais de 21 mil cidadãos migraram para Ruanda, fugindo da violência pré-eleitoral, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.